Música Pelos versos de Capinãima e Mirabou, Mares Portiguares Música As patiguares são iguais, mas de potes diferentes Água de beber, água ardente, assim como as águas correntes Um coração bate forte, amor de cor da gente Música As patiguares são iguais, mas de potes diferentes Água de beber, água ardente, assim como as águas correntes Um coração bate forte, amor de cor da gente É o salmão no rio, com a pancada no mar Um arrepio tão grande, vai não dar pra suportar É de norte, é de pode, é a sorte prazoão É de prata, é de ouro, é do portal de campeão É um mate de viagem É um cheiro no cangote É um frevo, é um chachado, é um chameiro do andar É um martelo, é um baião É cachorro e piranjinha É um cachorro e piranjinha O cangão e cirigüela Da fioca, peixe, peixe, puliga e a capidela Água de coco, beijo na boca Beijo de coco, água na boca Água de coco, beijo na boca Beijo de coco, água na boca É um monte de viagem É um cheiro no cangote É um frevo, é um chachado É um chameiro, é um martelo, é um banhão É caju de piranjinha, mangala e cirigüela A fioca, peixe grito e a unha capidela Água de coco, beijo na boca Beijo de coco, água na boca Água de coco, beijo na boca Beijo de coco, água na boca Mar e nas louras Águas correntes As pontivares são iguais Mas de portas diferentes Mar e nas louras Águas correntes As pontivares são iguais Mas de portas diferentes Às panelas Mar e nas louras Amém. Amém.